Música Eu sou comandante praticamente há 31 anos. Eu fui toda a vida bombeiro, desde os meus 9, 10 anos que ia para o quartel dos bombeiros. Aquela casa é a minha casa, é a minha casa. Olá, e estás bombeiro? Necessitas mais banquera aí para baixo? Estou a dois dias, dois dias de passar para o quadro de honra. É, por um lado, uma sensação de saudade, deixar isto todos os dias. Mas, pelo outro lado, uma tranquilidade muito grande e este convicto do dever cumprido, acima de tudo. Era eu comandante há pouco tempo, uma criança, pequenina, 3, 4 anos, que morreu carbonizada num incêndio. Quando chegámos ao local, a casa já estava toda tomada por fogo e, coitadinho, o menino estava completamente queimado e tivemos que o trazer. Se calhar foi o quadro mais difícil da minha vida. Bom, vou sentir mais falta de correr a todos os dias, a todas as horas, à noite, ou sábado, ou domingo. Os bombeiros nunca param, não há férias, não há feriados, não há fim de semana. Eu mentalizei-me para isto. Mentalizei-me, é aquilo que eu digo, tudo começa, tem um fim. Minha vida rodou sempre à volta dos bombeiros. Foi isto que eu abracei, a causa que eu abracei e sinto-me extremamente feliz por isto. Se houver uma fuga de gás, a pessoa está aqui a meio metro, um metro da cabine, portanto, a fumar o seu cigarro. Se houver uma fuga, pode haver consequências graves. Fernando Barão, sou funcionário da Câmara Municipal de Torres Vedras, trabalho no Gabinete de Proteção Civil. E sou o comandante dos bombeiros de Torres Vedras já há 10 anos. E o bombeiro há? Há 30. Há 30. É verdade. O tempo passa muito pressa. Começou o bebê. Inscrevi-me aos 14 anos, estou à beira dos 44. Como é que se faz? O que é que de facto motiva uma pessoa, aos 14 anos, ou se calhar antes, para ir para bombeiro? Tem-se a ideia, será por romantismo, será por absoluta vontade de prestar um serviço à comunidade onde se vive? Será pelo brilho da farda? Será pelo aparato que é sempre na saída de um carro? Às vezes é algo inexplicável. Eu fazia parte, portanto, na altura que entrei para o ciclo preparatório, em Torres Vedras, quando a sirene dos bombeiros tocava a vila, então a vila de Torres Vedras parava. E muitos miúdos da escola, da escola primária, do ciclo preparatório, íamos todos a correr, íamos para a frente do quartel, e chegaram os bombeiros daquele tempo. Portanto, um fascínio, talvez, próprio de criança, pelos carros do fogo, pelas sirenes. Eu, como tantos outros, fora desses períodos, comecei a aparecer no quartel, por ali foi ficando. Achava-me muita graça, porque eu era muito pequenino, e aos 14 anos, inscrevi-me como cadete, que é a idade, portanto, obrigatória para a primeira inscrição dos bombeiros. Começava a impor cuidados acrescidos, desde manhã em que as condições atmosféricas contribuíam para um aumento do número de sinistros nas estradas da região. Entre as 10 da manhã e a 1 da tarde, ocorremos a 4 acidentes de viação, a 2 na A8, em que num registraram-se 8 sinistrados, e no outro acidente, que era ali a 1 quilómetro, embora na faixa contrária, também com 4 sinistrados, e mais 2, um na estrada para Torres Vedras de Lourinhã, outro na estrada a Torres Vedras para Sobral de Montagrás, portanto, 4 acidentes de viação, provavelmente provocados pelo piso escorradiu. Um troço da A8 esteve mesmo encerrado, a neve acumulava-se até nos separadores de vias, junto à portagem. Mas as precauções na estrada não podiam evitar outro tipo de acidentes. Tivemos conhecimento que na Vila de Campelos, aqui no Conselho de Torres Vedras, também caiu uma árvore por cima de uns veículos, mas nem foi necessária a intervenção dos bombeiros, porque as pessoas no local disseram-nos que efetivamente resolviam. Os habitantes da cidade de Torres Vedras, há muito que não se lembravam de situação semelhante. Lembro-me, era estudante, andava no liceu há aproximadamente 30 anos, lembro-me de estar nas aulas, de começar a nevar, e virmos todos a correr para a rua, satisfeitos por ver neve, porque isto permite-me o termo e a Torres Vedras está fora do circuito normal da neve. Paisagens habituais. Do parque de viaturas, comandante, vamos a um outro sítio, que eu sei que é um sítio fundamental para um quartel de bombeiros, não é? Sim, também, portanto, é a zona do vestiário dos bombeiros, portanto, quando os bombeiros vêm chamados para qualquer ação de escola, ou têm que se equipar, portanto, com os equipamentos de proteção individual para fazer face ao tipo de sinistro. Portanto, é aqui, portanto... E corresponde à imagem que nós temos, de facto, de um vestiário do quartel bombeiros. Sim, exatamente, portanto, eles vêm com a sua roupa civil, largam a roupa civil, vestem os equipamentos para irem, portanto, bem uniformizados e com o material todo de proteção individual para se evitar problemas, como é evidente. A esta hora, ainda para mais com aquela saída de emergência, o quartel está praticamente vazio e até as camaradas, ainda estão vazias, mas não vai ser assim, não é? Por aquilo que eu sei, está à noite? Sim, exatamente, portanto, todas as noites ficam de serviço no quartel 11 elementos, portanto, é um chefe, um graduado, ficam 3 motoristas e 7 bombeiros, portanto, constitui o piquete noturno... Se é a quê? A partir das 11 é que andam por aí? Não, não, pessoal, 8 e meia, 9 horas, portanto, logo que acabem a refeição em casa ou jantar, vêm para o quartel, portanto, de serviço. O mandante dormiu aqui muitas noites, não é? Ui, tantas, muitas mesmo. Quase tantas como se calhar em casa, não? Olha, uma altura da minha vida, se calhar dormia mais noites no quartel que na minha própria casa, mas isso foi sempre assim, e ainda hoje, no verão, na altura dos incêndios, fico muitas vezes, portanto, o comando tem aqui, portanto, temos um quarto, fico cá muitas vezes, em vez de vir de casa a toda hora, fico louco cá, poupa-se esse tempo. Este é o único local do quartel com um profissional 24 horas por dia? Sim, exatamente, a central telefónica, portanto, nós temos 5 operadores profissionais... A melhor ir à frente, siga, siga. Temos 5 operadores profissionais que asseguram, portanto, o recebimento de chamadas e as comunicações todas do Corpo Bombeiros 24 horas por dia, exatamente. Já tens o ponto de situação do acidente? Há uma colisão, um veículo ligeiro com um veículo pesado, há um ferido encarcerado, os meios no local são suficientes. Está mais tranquilo, não é preciso chamar mais ninguém, não é? Sim, os meios partiram duas ambulâncias de emergência para o local, a viatura de desencrevamento, o meu adjunto do comando também foi para o local, portanto, os meios são suficientes. Comandante, quantas emergências têm por ano aqui? Portanto, nós estamos a fazer uma média de 7 mil emergências por ano, portanto, 600 por mês... É multa emergência, não é? Sim, exatamente, portanto... Comparando com outros, não é? Exatamente, portanto, o Conselho tem 80 mil... Recentrar? Pode entrar à vontade, não há problema nenhum. É convidado a esta casa. Então vamos lá, também. Portanto, nós temos 80 mil habitantes residentes no Conselho e, seguramente, alguns milhares mais na época de verão, as praias... E por causa das praias e do campo, até, não é? Exatamente, e há muitas pessoas de Lisboa, têm aqui a casinha na aldeia, têm a sua residência em Lisboa, mas, no fim de contas, já é cá que passam quase todo o seu tempo. Obviamente que isto, sendo o único de bombeiros que há no Conselho, há muitas emergentes, uma média de 600 por mês. Com 35 anos na vida dos bombeiros, ainda sente essa adrenalina? Ah, sim, porque nos bombeiros isto todos os dias é diferente. Não há um fogo igual, não há um acidente igual. Portanto, todos os dias isto é diferente. Portanto, mantém-se sempre a mesma adrenalina. Este mar está agora menos agitado do que ao início da tarde. De qualquer forma, é muito difícil de proceder aqui às buscas. Se o mar nesta zona é um pouco complicado. Portanto, a maré cheia foi às 16 horas. Portanto, agora estará a baixar a maré. Os mergulhadores dos bombeiros estão todos no local. Os helicópteros e as lanchas da marinha. Estamos a fazer o que é possível. Esta é a primeira vez que ocorrem aqui acidentes como este. Se não é muito vulgar este tipo de situação, e aqui nesta zona, quando há qualquer coisa, raramente há problemas que custem a vida às pessoas, digamos assim. Problemas pontuais, como é o caso da localidade de Campello, em que é necessária a intervenção dos bombeiros. Problemas que afetam as casas particulares, mas que assumem contornos preocupantes nos estabelecimentos comerciais. O que flagrou na oficina de pintura de uma serralharia e carpinteria foi dominado em duas horas. Não houve feridos a lamentar. Acho que o proprietário, segundo ele disse, ele saiu daqui do armazém às 8h30. A chamada, portanto, é às 21h19. Foram eles a sair. Qualquer coisa que aconteceu, nós também desconhecemos. Terá que ser objeto da entidade competente a averiguar as causas. A nós competimos é apagar o fogo, foi o que fizemos. Ficam por explicar as causas deste incêndio, que poupou 60% do armazém, mas nem por isso deixa de ter grandes prejuízos. É muito possível que os prejuízos sejam bastante avoltados naquela zona do edifício. E na traseira, portanto, o fogo veio para o telhado, destruiu grande parte da cobertura por cima dessas arrecadações. Portanto, os prejuízos são sempre avoltados, mas terá que se ver amanhã. Para a floresta em redor das aldeias e das casas, se a situação estiver de alguma forma resolvida, digamos assim, os bombeiros com muito mais facilidade poderão combater a cabeça e o flanco dos incêndios e desenvolver as situações mais depressa. Limpeza de caminhos, a limpeza dos matos em redor das habitações, lenha acumulada para as lareiras, fartos de palha, essas coisas devem estar mais afastadas da habitação, porque no caso de um incêndio com alguma dimensão, há sempre projeção de partículas, pode uma projeção cair em cima da madeira... ... ... ... ... ... ... ...